Sejam muito bem-vindos à Liga Pokémon Secundária aqui no Pokémon League. E, cara, é o seguinte, estamos aqui na segunda temporada, mano. Eu vou finalizar a segunda temporada de Pokémon League. Sempre a gente vai estar trazendo aqui pra vocês no finalzinho do ano o Pokémon League, ok? Então, Pokémon League 3, só no final do outro ano, 2, 21, entendeu? Então, gente, vocês estão aí com as suas insígnias, porque no último Pokémon League... Eu fui o grande vencedor, fui o campeão do Pokémon League 1, né? Então, agora pode ser o novo vencedor, né? Porque agora é o novo vencedor, né? É, o Noah ganhou de mim, galera. Parece que esse ano vai ser diferente, hein? Eu ouvi falar que o Druid é que vai ganhar, então não tá suado. Esqueceu que eu tô aqui, filho. Será se o ladrão vai ganhar outro? Tá lido, né? Aqui, ó. Eita, Pokébolo. Quebrou a Pokébolo aí, véi. Olha, gente, ó. Seguinte, aqui... Para, Gabriel. Parei, parei. Vai matar o Atos também. Aqui, ó. Vou dar barra aqui. Cala a boca. Posso dar um time set? Vai, vai, vai. Vai, titana, agora. Aí, boa, boa. Você que tá titana? Não! Descobriram! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem três pessoas. Três pessoas aleatórias. São líder como líder. Não sei se eu sou líder, se eu sou ou não sou. Aqui também tem três pessoas aleatórias. Então, eu já vou clicar aqui. E eu vou ter que tirar o meu nome, porque... Eu não posso clicar no meu... Deixa eu ver se meu nome tá aqui. Ou aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem o meu nome. Vou clicar aqui. Não sei com as suas pessoas. E vou tirar aqui. Quem veio foi... Zayden! No! Cheiro, cheiro, cheiro. Cheiro, cheiro, cheiro. Não aperta a GB. Não aperta a GB. Ó. Antes de tudo aqui, a galera sabe o que o Zayden tá falando. Ai, que cê lhe é o quê que eu vou te ganhar. Ai, que cê lhe é o quê que eu vou te ganhar. Ai, que cê lhe é o quê que eu vou te ganhar. É, mentira, não. Eu preciso aí, Zayden. Eu preciso aí, Zayden. Vai, eu aperto qual? Eu aperto qual? Vocês decidem. Não, vocês podem. Deixa o Lau. Deixa o Lau. Ah, eu não vou fazer isso aqui. Eu aperto isso aqui. Isso. Veio o Droidek. Droidek? Iiii. Então é eu e o Renan. Peraí, 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 peraí. E BK. Então ficou... Droidek e... E quem? Gabriel? Gabriel. E o Renan e quem? E o BK. Renan e BK. Ai, entendi, entendi. Ficou bom, ficou bom. Vamos lá? Tá. Ah, e antes de tudo, Onoa, vocês conseguiram pegar as insígnias? Todo mundo conseguiu mesmo. Eu tô com as minhas insígnias aqui. Ah, tá. Eu vou mostrar aqui, ó. Eita, foi assim que eu vou mandar as insígnias pra dar com o Pokémon. Eu estou com Pokémon. Aqui, ó. Aqui, ó. Também, o meu, aqui, ó. Ah, a minha tá no estojinha. A minha tá no estojinha. Aqui que você olha aí, ó. Dropei pro Zayden, ó. Já era. Já é fora. Já quero. Já quero a minha batalha aqui. Vem, vem, Zayden. E eu? Eu quero batalhar já como assim, velho. Vamos, vamos ver. Vamos, vamos ver. Vai, três, dois, um. Vai começar com... Vai, começa você, começa você, começa você. Vai, aqui, ó. Ah, não vou tacar inicial, obviamente. Vou tacar esse aqui, ó. Tatugão. Tireita. Já de leves. Ah, já tomei já. Já tomei já. Ou não. Ou não, né? Vocês paravam... Vocês paravam a pensar que o ex-campeão da série agora perdeu pro mais subestimado? Ih... É, se falavam que o Zayden, ele não participou na última. Ele viajou lá. Pô, não lembra a história. Poxa, meu Pokémon tocou sozinho. Nossa, Gabriel. É sério, ele tocou sozinho. Pega, agora que você, Pega. Você é o homem do Zayden. Não, Max. Nem o Zayden. Ah, esqueci. Pega a bola do Hulk, velho. Ô, meu Pokémon, tudo pôno. Ai, ai. Olha o cara rindo de mim, mano. Ah, ele tá usando o XP. Olha só que inteligente. Vamos guiar. O que é esse, velho? Eu chuto que é psiqui. Ele é o quê? Eu chutei errado. O maluco mandou um... Meu Deus, só deu um pezinho, na verdade. Pô, parece que a Lula tá sugando o doidek, velho. Eu acho que eu vou jogar esse daqui. Eu te amo. Necroz. Ultra Necroz. Ele parece um monstro, mano. Lá, vê, tá lá, velho. Desculpa, velho. Olá, vô. Droidek. Eita. Usa o ataque a monte. Meu Deus, botei errado. Mas dá pra você levar que ele é metal. Vai, Droidek. Só vai, manda. Mas o dele também é metal. Ô, não. Não fala não, mano. Deixa os caras negociar. Não, dá um time sete dele. Por favor, galera. Se puder. Eu só não dou dica porque eu não sei nada. Boa, boa, boa. Ah, mas agora eu vou tomar. Ou não. É, ou talvez você não tome. Ai, tomei sim. Tá maluco. Eu achei que não ia. Ai, Velta. Velta, então. A garça voante. Vou tomar só um também. Ou não, ou não. Provavelmente você vai matar agora. Vai de tufo. Vai de tufo. Ô, Droidek, tá o Whiting pra ser infinitamente? Tá, esperando, esperando. Ah, mas acho que a minha bugou. Tá, Ivelto e sei lá o quê. Dark, Auri. Não, pra mim tá. Ivelto está reagindo uma hora negra. É, então. É, ele tá reagindo. Aí, acho que foi. O Zed e Hurricane. Pra mim ainda não, tá esperando aqui ainda. É, pra mim tá demorando. Mas tá indo devagar. Mas tá indo. Vamos esperar. Ah, sim. É um bug. Ele vai indo bem devagarzinho. Ele vai indo bem devagarzinho. Não dei como ir arvar rápido, não? Não, não tem não. Então, mano. Vamos começar a sobrevida, então? Ah, Priota. Como vocês estão? Tá tudo bem aí, velho? Mano, eu tô bem. Ah, tô tranquilo. E essa demora aí na batalha? Não, também eu não sei, mano. Tá só esperando aqui a batalha. Acho que é culpa dos eles. Ele ganhou tão rápido que eu fico até 3. Ai, meu Deus. Vai, meu Deus. Na próxima vim. Deu run? É! Daí de battle em mim também, eu tô bugado. Daí de battle em mim também, eu tô bugado, eu tô bugado. Oxe, você não tá em uma batalha não, Gabriel. Ih, foi o Gabriel que bugou, hein? Foi o Gabriel que buguei, vou ter que dar barra aqui. Ah, não, foi, foi, foi. Rila aí, rila, rila, rila. Não rila, não rila. Ah, já rilei, já rilei, já rilei. Não rilei, já rilei. Já rilei, já rilei. Ele foi esperto, ele foi esperto. Ele foi esperto, velho. Tá mandando o mesmo. Tá com o mesmo, Dereck, os meus pokémon. Foi dando o mesmo. Agora, aí, agora é de chance de usar o Dynamax, que ele não conseguiu usar. Verdade, bom ponto, hein? Olha aí, Trude. Verdade. Eita, pega! Oh, eu virei pro lado aqui, meu Deus, velho. Imagina a reação do... Do menino ali. Tá, pico, eu vou ler um negócio rosa, grana, não. Eu vou jogar esse aqui agora. Agora eu tô lascado. Gradoa. Rapaz, alô? Alô? Eita. Eita. Agora esse aqui que eu vou usar. Nossa, outra ideia é que ele é fogo, tu sabe, né, que ele é fogo, né? Não, é fogo, da onde tirou que ele é fogo? Não, ele é péssimo. Ele é terra. Ah, foi mal aí, foi pro esquina, corta essa parte, corta essa parte. O BK só achou porque ele é vermelho. É, é vermelho. A cor do Pokémon define. Define o que ele é. Sim, obviamente. Define o tipo, a cor do Pokémon. Ah, o Gradon chegou pra detonar. Já nem conhece a lenda do Gradon. A lenda. Ai, caramba, o bicho pegando imediatamente o Invento. Hum, lasquei. Eu tô lascado, eu tô lascado. Era uma vez. O maluco botou um unicône pra lutar contra esse Largata aí. Largata. Ai, ferrou. Não, já tá aqui errado. Invento, tá passando o Gradon. Ai, ele foi, mano. Velho. Bora, bora, bora. Bora que a gente tá em dia. Tá, tá em jogo. Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Calma, deixa eu lembrar. Lembrar nada, mano. Bora, bora. Ele é psíquico e voador. Necroza, mano. E usar esse aqui. Caraca. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia que eu tava dando mais por causa disso. Eu tenho um ataque elétrico. Por quê? Porque eu tenho um ataque elétrico. Ah, que vilã. Que vilã. Bora, pode voltar. Pode voltar. Deixa eu ver. Tem um ataque elétrico, cara. Demovador. Gabriel. Tranquilo. Calma, Gabriel. Respira. Ah, não, mano. Agora lascou. Bota o coco pra que você... Pra... Pra... Pra sair, velho. Deixa eu ver esse aqui. Vamos, vamos ver o tal. Eu vou arriscar muito, mano. Eu não sei se vai dar certo. Não deu certo. Nossa, deu muito certo. Não deu certo como eu queria, né? Era pra ter matado de um hit. Vai matar aqui, Gabriel. Ó, agora vai matar. Aí, ó. Vamos, vamos. Por que que fica uma nuvenzinha ali em cima? É porque o Dynamax é assim. Não, mano. É efeito especial. Ah, velho. Eu não sei nem que tipo que é esse Pokémon, velho. É sério? Eu usei um ataque físico. É fantasma esse palco. O maluco pegou. Ele tá deu dano. Pescou o maluco. Deu, 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 deu. Deu dano pra caramba. Ele é aquático, né? Gabriel não é um pêco, Gabriel. Pelo amor de Deus, Gabriel. Vamos, vamos. Ah, meu filho. O maluco trouxe uma galinha. Eu sabia o que eu ia ter. Talza o Denk, sabia? Aham. Galinha, menino. Não gosto de galinha. Respeita o Mimikyu, galinha. É um pêco, é um pêco, é um pêco, é um pêco falso. É um boneco falso. É um pêco da beijinho, mano. Ó, a galinha ataca. Parece um boge, mano. Ele é carinhoso. Parece falar mal do meu Pokémon, ele é carinhoso. Pô, esse pêco tá me dando medo, velho. Caraca. E aí, né? Dá o peixinho nele, dá o beijinho. Nossa, acabou com tudo. Foi ele fazendo Rasengan, rapaziada, ó. É, o Lucas, o Lucas, batalha de Pokémon igual. É agora. Oxi. Ah, daí, 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 láchou. Não, acabou. Boa, que ganhei. Ganhei, ganhei. Deixa eu ir, ó. Primeira, a primeira. Calma, deixa eu ir, a primeira. O que que tá acontecendo, Gabriel? Calma, menino, calma. Pô, os melhores estão sendo eliminados. Que história é essa aqui, minha rapaziada? Bora, 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 bora. Naquele pique. Tirar esse daqui. Ó, tô fazendo outra equipezinha dele lá, ó. É, então, ele trouxe duas equipezinha, não, tá vendo como é que é, né? Duas, duas, quem falou que eu tenho duas equipezinha? Eu aqui com uma ou uma? Porque a gente não tinha que eu ter, vem com as equipezinha. Tem que ir, no, quer, 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 quer? Pronto, pronta, 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 pronta. Ah, mas é, eu vou, eu vou começar agora, eu vou começar agora. Não, mas tu vale, hein? Mas vale o trinco agora, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, 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 não. Deixa eu ver. Poxa, ele é do meu time, meu filho. Claro que eu posso, seu pezinho. Ô, Heran, Heran, pode sim, pode trocar pro Camãozinho, relaxa. Ah, mas não é possível. Isso é válido. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, vem aqui, vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o tamanho do bagulho. Gordão. Calma aí, vem cá, calma aí, vem cá, calma aí. Ah, não sei, eu tiro, calma. Vota aqui, volta aqui, volta aqui. Gabriel, calma. Mas eu não posso tirar, não. Durek pensa. Nice. Não, não, tem certeza? Eu tô planejando, eu tô planejando o que eu vou fazer já. Calma aí, o cara, você tem que colocar o Pokémon aí que eu te dei. Não, não era pra isso acontecer, mas tudo bem. Gabriel, Gabriel. Bom, estamos um, bora. Gabriel, isso não era pra estar acontecendo, Gabriel. Calma, menino, calma, calma. Segura. E o outro lendário, BK? Ah, o, ah, mas BK, acho que esse aí não vai tancar, não. Será se tanca? Confio em você, então. Caraca, que Pokémon que é esse, velho? Deixa eu ver. Mano, os caras trazem um Pokémon que eu nem conheço, velho. O que? Mano, é um Pokémon que eu conheço, velho. Isso tá me lascando, eu sei que Pokémon que é esse. Esse do Droid, é que foi sorte. Ele tava pensando em achou. Esse necrozman é do Noah, não? Oi? Esse necrozman é do Noah? É do Noah, é do Noah. Não sei. É do Noah, é do Noah. E pode isso, Arnaldo? Pode, vai. Por que eu não poderia te ver o Droid? Pode, pode. Hum, agora lascou, rapaziada. Dois lendários em um, ele foi perto. Ah, truquei, porque é Pokémon que eu tenho. Olha o cara de Pokémon, você tá com Pokémon coisado. Eu não vou com um Pokémon desse, vai. Eita. Vamos ver o tal, vamos ver o tal. Eita. Ai, deu um dano, deu um dano, não, não foi menos, foi menos, ele deu mais dano. E o meu, o meu ataques seguidos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Errei, errei, nossa. Ah, não, acertei. Hum, dá pra levar, hein. Dá pra levar, hein. É agora. É agora, vamos lá e ver o tal. O que tá acontecendo? Aquilibraba, aquilibraba, aquilibraba. É agora, acabou pra mim. Nossa, acabou pra mim. Ai, Gabriel. Acabou pra mim, acabou pra mim. Nossa, acabou pra mim. O Gabriel vai perder. Gabriel, Gabriel. Gabriel vai perder. Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá e ver o tal. Gabriel, ele vai ficar na vantagem, Gabriel. Eu sei, mano, eu só tenho esse Pokémon, não tenho outro. Não, não, não. Acontecendo. Eu não tenho outro. Vamos ver o tal, aquele pique, mano. Eu não tenho outro, Noah. Aquela brasa, usa um ataque tipo fogo, velho. Gabriel. Eu usei, só que não vai ter como. Aí, aí. Calma aí, eu matou. Calma aí. Calma aí, deixa eu ver qual é o escolho desses três aqui. Tem três aí na minha fila do meu Pokémon. Não vai ter como, Badrinho, não. Gabriel. Ah, na mente? Isso aí, isso aí eu só sei que isso aqui dá pra ganhar. Isso aí dá pra ganhar. Gabriel, eu confio. Não, não dá pra ganhar, não. Como que o Bodeiro morreu com ataque de aço? Agora eu sei. Não, eu perdi. Nossa, eu dei tapa nele e foi pressionado. Você tá maluco? Caraca, o Nozin perdeu. O que é que tá acontecendo? Representa nosso time. Representa nosso time. Ganhei, ganhei. Ganhei, por favor. O que é que tá acontecendo? Agora vai ser a primeira equipe eliminada Porque a equipe do Z tá na final Mano, eu não tô acreditando Que o Noah ganhou de novo Literalmente Literalmente Gente, o BK ganhou A Liga Boquemão E gente, o nosso time feliz Ganhou dessa vez Foi, foi A graça foi que eu e Gabriel Eu e Gabriel perdemos A galera achou que a gente ia ficar na final Só que a gente perdeu Então isso que deu a graça do bagulho Vamos lá na nossa batalha Vamos lá, vamos batalhar em você A gente tá passando muito mal E o vídeo tá ficando muito grande O vídeo já tá com 20 minutos, mano Então, gente Se gostou desse vídeo, deixa muito like Compartilha o vídeo com seu amigo E passa o canal de todo mundo que é muito importante Se inscreve no canal de todo mundo Deixa muito like no canal do BK Que o BK ganhou pro time Fênix Então, todos os vídeos aqui foram muito bons Porque o Zed ganhou de mim O Droidek ganhou do Gabriel O BK ganhou do... Mano, foi, tipo... Eu não vejo de ninguém Todo mundo se prendeu Eu não vejo de ninguém É, eu não vejo de ninguém Ele foi o traidor O traidor não merece Então, valeu, falou Beijo de novo E cara, finaliz seus vídeos aí, gente Tchau! É, galera Mas é assim que eu encerro aqui A Liga Pokémon Não conseguimos derrotar ninguém Infelizmente A gente tentou Batalhamos Conseguimos, mano Muitas reconquistas aqui no servidor Mano, fizemos muita coisa O pessoal se divertiu pra caraca E na minha opinião, gente De verdade A vitória foi de todo mundo Porque foi uma... Mano, foi uma série muito divertida de gravar Eu acho que vocês gostaram também O pessoal gravou que gostou muito Eu me diverti Aprendi muito mais pro Pokémon E talvez uma futura série Venha aí Dependendo se vocês gostaram De Pokémon League 2 E querem mais Pokémon League Ou mais outra série de Pokémon Aqui no canal Galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu a série Desde o começo dela Tá aqui acompanhando O canal de todo mundo O canal do Hernando Noa, do Droidek Do Zed, do BK Mano A série foi incrível Eu realmente adorei Teve coisas novas de Dynamax, velho De Dynamax É uma coisa que Não tem muito no YouTube Você pode procurar agora Em Minecraft Porque acabou de lançar Ele já viu Lançou Hoje aqui De fazer Pokémon League Porque da última vez, velho Só no final do ano Por que não trazer de novo Nesse ano Todo final do ano Como o Nó falou Pokémon League Então, gente Já deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal Se você for novo Ative as notificações Pra você ficar por dentro De tudo que sai de Pokémon Aqui no canal Porque quando o mod do Gênero Se atualizar Eu vou estar aqui, galera Traz pra vocês a atualização Gente, eu vou nessa Rede social na descrição Me segue lá Mas eu vou nessa Até a próxima série Um próximo vídeo de Pokémon E eu fui!